Você sabia que a forma como você gesticula e usa as expressões do seu corpo, as expressões faciais, pode qualificar ou desqualificar a sua imagem de líder? No vídeo de hoje eu vou ajudar você a usar a linguagem corporal a favor da sua performance de liderança. Fica comigo! E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da OQM Fala. Estou aqui de novo com algumas dicas para ajudar você a elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. A dica de hoje, o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, super importante para quem quer ganhar corpo, confiança, para quem quer atrair e impactar. A linguagem corporal dos líderes. É sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo. Eu vou trazer algumas dicas legais para você desenvolver a sua linguagem corporal de liderança. Mas antes, é importante que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque a gente sempre está postando conteúdo novo. E além desses vídeos mais compactos com algumas dicas rápidas, tem também o Walking Talk, que é o nosso programa de entrevista semanal. Está chegando ao fim a temporada do Walking Talk de 2021. Então, vale a pena você conferir os episódios que a gente trabalhou este ano aqui no canal. Vários especialistas que foram entrevistados e trouxeram super repertório com dicas impressionantes e preciosas sobre comunicação e oratória. E aí, em 2022, a gente volta com uma nova temporada de episódios para você aprender cada vez mais. Bom, vamos entender então os pormenores de uma boa linguagem que cria impacto, uma linguagem corporal impactante. Você sabia que são apenas 7 segundos para a pessoa formar uma impressão sobre nós? É, a gente só precisa de 7 segundos para fazer um PET scan e formar uma impressão sobre alguma pessoa, principalmente uma pessoa desconhecida. Então, nesses 7 segundos, eu tenho para causar uma boa impressão, por exemplo. E aí é que fica a dúvida, porque muitas vezes a gente está tão preocupado em como a gente vai falar alguma coisa, ou o que a gente vai falar, que a gente se esquece que a linguagem não verbal é a que tem mais peso na nossa comunicação. Pois é, aquilo que a gente não fala é o que diz mais sobre a ocasião e a situação. E é por isso que a gente precisa estar muito atento à nossa linguagem corporal. Veja, vamos ver a responsabilidade de um líder, por exemplo. Uma liderança, ela precisa estar apta para engajar, motivar e, principalmente, transmitir confiança e segurança para o seu time. Por quê? Se você tem um líder que está transmitindo fragilidade, que está transmitindo falta de confiança, que está transmitindo medo, como é que você vai acreditar e confiar que é essa pessoa que tem que reger essa orquestra? Como é que você vai pegar na mão desse seu líder e falar, não, me sinto confiante para performar? Portanto, os líderes, eles dão o tom das suas equipes. E aí, isso é comprovado através de pesquisas e análise de mercados. Os próprios RHs fazem muito isso nas suas análises de performance anual, enfim, nos feedbacks, ali, os feedbacks formais. Eles analisam que se uma equipe está desmotivada, baixa performance, está tendo dificuldade de relacionamento, vários ruídos ali, certamente existe um papel ou um dedo importante ou peso da sua liderança. Ou seja, como essa liderança está cuidando dessa orquestra, né? Está cuidando dessa música, dessas pessoas que fazem parte do processo, que fazem parte da operação, da força tática, daquilo que faz a roda girar. E a liderança, ela tem que transmitir isso através da sua comunicação de todas as formas possíveis. Através dos relacionamentos que faz, através das reuniões que conduz, através das negociações, através dos treinamentos, porque os líderes também capacitam as suas equipes. Isso tudo tem que estar muito bem alinhado. Corpo e voz jogando juntos, trabalhando juntos, para criar o impacto que é esperado por essa equipe e pela empresa. Então eu reuni aqui um compilado de dicas rápidas para você aprender a usar a linguagem dos líderes confiantes. Porque existem muitos líderes que já captaram a importância da comunicação e usam a comunicação como a sua ferramenta principal de trabalho. E aí nós reunimos aqui algumas das ferramentas que esses líderes usam para criar esse impacto de confiança. Ou seja, ter uma linguagem que transmite bastante credibilidade. Vamos lá, resolvendo o problema, a dica 1 que você vai anotar aí para ajustar a sua linguagem e transmitir mais confiança é Usar o espaço a seu favor. Quando nós estamos capacitando líderes, e aqui na Oquem Fala nós temos programas de treinamentos que são voltados para empresas, são voltados para a formação de equipes e lideranças. Portanto, a gente treina a comunicação dos cabeças de empresas globais. E aí a gente dá essa dica para eles muito importante e a gente exercita a ocupação do espaço. Veja, as posturas mais abertas, elas significam que a gente está mais confiante. Isso está relacionado à maneira como o nosso cérebro identifica os códigos de linguagem. E a linguagem do Homo sapiens, nós, os seres mais evoluídos da Terra, do ponto de vista de linguagem, é a mais complexa, ou seja, é a que mais tem combinações. E portanto, o nosso cérebro, ele é codificado a identificar essas combinações. E é por isso que a nossa linguagem, ela não é só verbal, ela diz tanto no não verbal também. Porque cada gesto, cada minúcia, cada expressão tem um significado para o nosso cérebro. E aí, as posturas mais eretas, aqui ó, o core aberto, posturas em que eu exponho mais antebraços e mãos, eu demonstro mais confiança, abertura e disposição, tudo bem? Esse é o tipo de código que eu preciso estar atento. Então, se você vai ocupar um espaço, ocupe esse espaço e um pouco mais. Vai chegar andando, passos um pouco mais largos. Vai parar em pé, na frente de um grupo de pessoas, deixa as pernas levemente paralelas e os braços aqui ao redor do seu corpo, sem fechar, sem prender, sem esconder nada. Se você vai se sentar, observe se a sua postura está ereta, você pode ocupar um espaço, principalmente nessa região do corpo, abrir os braços, deixar eles um pouco mais à mostra. E também, na hora de se expressar, usar mais a linguagem dos braços, deixar esses braços mais visíveis é melhor do que deixar uma postura muito derretida, aquela coisa meio, ai, tô meio sem saco pra te ouvir, que é aqui, isso, essa postura de fechamento. Então, ocupar o espaço e usá-lo a seu favor é fundamental na linguagem de liderança e os líderes eficazes usam isso o tempo inteiro. A segunda ferramenta poderosa da linguagem corporal dos líderes é o contato visual. Sim, se você quer ganhar a conexão, a atenção e o respeito de alguém, dê atenção a ela. É assim que funciona, não adianta. O contato visual, ele demonstra que você está interessado. Quando você se volta a uma pessoa e presta atenção atentamente ao que ela está te dizendo, você diz, ó, os olhos porta da alma, você diz, estou aqui pra você, minha atenção está voltada a você, pode falar. Isso também corresponde à escuta, os olhos também dizem se você está ouvindo. O contato visual é fundamental. Quando eu deixo esse olhar muito disperso, olho-me pra cima, olho-me pra baixo, pego o celular, eu faço uma coisa que chama quebra de rapor. O rapor é essa conexão através da atenção genuína, gestos parecidos, ou seja, a pessoa se vê em você. E quando ela se vê em você, ela se sente à vontade, ela se abre e ela se conecta. E naturalmente você tem o domínio da comunicação e da situação. Portanto, a linguagem corporal que demonstra contato, demonstra interesse através do contato visual e da escuta ativa é fundamental para uma liderança ter aí, ó, o controle da comunicação com seus liderados. A terceira dica legal que eu vou te passar aqui é pra você usar o sorriso. O sorriso, ele é uma arma poderosíssima. O sorriso dentro de uma conversação, de um processo de relação e de uma comunicação interpessoal, ele traz positividade ao momento. Quando você sorri, você expressa positividade à situação. Então, quando é uma conversa e que você quer trazer o tom de positividade pra ela, use o sorriso. Ó, o sorriso, ele dá leveza, ele traz um pouco mais de leveza pra sua face, demonstra que você tá tranquilo e confiante e deixa o seu interlocutor mais à vontade também. É claro que dependendo da situação, se é uma situação negativa, não tem como. Você não vai ficar com um sorriso aberto lá se você tá lidando com uma conversa difícil ou de algum problema que vocês estão tendo que conversar. Mas tirando esse tipo de pauta, é legal trazer a positividade usando mais um sorriso. Algumas pessoas são muito carrancudas, têm dificuldade de sorrir e dá pra treinar o sorriso. Existe um exercício super eficaz que a gente faz que é, ó, o sorriso forçado. Você pode colocar o obstáculo na boca, a gente usa, às vezes, uma caneta, o próprio dedo e forçar um sorriso por alguns minutos pra fazer essa amplitude de face. Uma outra coisa interessante é usar os gestos para você pontuar alguma situação. Perceba que quando eu tô me expressando, e eu sou uma pessoa que tem um gestual muito amplo, isso é uma característica muito minha, eu gesticulo bastante, eu acabo pontuando, usando as minhas mãos para marcar e reforçar frases e informações que eu acho pertinentes e importantes pra vocês. Isso também é legal da gente usar na linguagem de liderança, porque demonstra também esse ritmo, esse envolvimento com a fala. Isso também é legal, não deixa essa situação muito inexpressiva e acaba envolvendo mais o seu interlocutor. O sorriso é o gesto universal da amizade. Quando você sorri, você comunica pra outra pessoa que você está numa situação amistosa, se sentindo à vontade, positiva, alegre. E isso também deixa o seu interlocutor mais à vontade, você está comunicando pra ele que ele não precisa ter medo de você, que ele não precisa desconfiar de você, e isso gera uma conexão muito mais potente na sua comunicação. Agora, existem algumas coisas que é legal você não ficar fazendo com a sua linguagem corporal quando você quer demonstrar essa potência de liderança maior. Alguns gestos são aqueles gestos chatinhos que acabam irritando as pessoas, que é ficar, ó, tamborilando os dedos em cima da mesa, mexer o tempo todo no cabelo quando você está conversando com alguém, fica lá roçando a barba ou o bigode quando você está conversando com alguém, ficar estralando o dedo, mão o tempo todo quando a pessoa está conversando com você, chacoalhando os pés, a síndrome das pernas inquietas, chacoalhando o braço, chacoalhando o pé. Essas atitudes podem demonstrar nervosismo, irritabilidade, e podem transmitir e comunicar uma informação negativa. Então, em vez do seu interlocutor se sentir à vontade com você, ele vai se sentir desconfiado e vai repelir. Ele vai ter dificuldade e vocês vão ter dificuldade nessa situação com uma comunicação mais estreita e mais natural. Muito provavelmente vai ter quebra nessa comunicação, ruído, e você vai ter que gerenciar essa situação depois, não vai ter jeito. Então, ocupar bem o espaço, estimular o interesse através da escuta ativa e do contato visual, e, claro, deixar a situação positiva através do sorriso, são dicas super legais para você que quer elevar a sua performance como liderança. E, claro, dá para se aprofundar nisso, dá para desenvolver o seu potencial de líder usando a comunicação como ferramenta. Te convido a conhecer o programa de estudos do Comunicador Integral e Liderança. Tem o link da Universidade Joaquim Fala aqui nos comentários. Você pode acessar, acompanhar e se desenvolver ainda mais e se tornar um verdadeiro, uma verdadeira líder. Olha que interessante! Continue aqui com a gente, ativa o sininho, se inscreve no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos e elevar aí o patamar da sua comunicação. Eu volto em breve com muito mais dicas para vocês. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê aqui no canal. Tchau, tchau!